Olha sua cara de espanto, quando vê os ninjas de manto Trouxemos nuvens vermelhas, achou que o céu tá sangrando Cuidado estamos chegando, demônios de galda buscando Pra completar o nosso plano, vem, vem Meu nome é Pain, não vem no game, destruí Konoha com Shinra Tensei Soca minha gang, que eu já falei, na verdadeira dor pro mundo mostrarei Fora da lei, me vingarei, corra e nega um Deus eu me tornei Ensinarei a dor pra vocês, chora em aldeira eu matar meu sensei Só tem AKS, então vê se não mexe, comparados com a gente os carros parem ser moleque Eu vou explodir sua fila, me chamar de teorias Botei a minha teologia, hoje eu vou salvar suas vidas Isso não é machacito, isso é punição divina De uma terra onde chuva sempre cai do céu Ouça uma verde asa junto de papel Só mais um orfã de guerra, o mundo é tão cruel Quero proteger no gato, isso é o meu papel Na vila da chuva, tristeza nas ruas Por que tantas quebras de quem é a culpa? Já avisei pra vocês, vou matar quem entrar No caminho de bem Da vila da areia Manipulando marionete Psicopata sem emoção Meus fantásticos não tem coração Um assassino solitário Eu sofri uma transformação Me sinto preso em solidão, curar ninguém pode Me transformei na escuridão, me tornei um fantoche Inimigos que me encontraram, cês tão sem sorte Após sua morte, vira meu fantoche Vai ter ternamente minha voz Meu portinho são renegados Bichos serão capturados E o plano principal Dominação mundial Não te avisaram que só tem cara mau aqui Não mexe com a Akatsuki Meu portinho são renegados Bichos serão capturados E o plano principal Dominação mundial Não te avisaram que só tem cara mau aqui Não mexe com a Akatsuki É que eu sou imortal, sobrenatural Se prepare porque vai começar o ritual Mato todos no meu caminho Em nome do Deus já achei Eu sou mau, não tem ninguém igual Um ataque da frente é uma ferida letal Tá com medo? Assuma Eu que matei, eu assuma No caninho Alguém me enterri Ok, não morri Prolei igual zumbi Voltei Sabe que eu retalho Porto e estraçalho Chica Marunara tem maior cara de otário Falam, falam, falam Mas nunca são para Eu sou diversário Só pra casa, vão pra casa do cara Deitada Minha argila é explosiva Ei cara Viaja a obra de um artista Eu ganhei fama de terrorista A cada explosão fantástica A gente reconheceu ainda Uma arte tão bombástica Que o mundo se exploda Minhas mãos tem bocas Na ação literalmente Eu tô cuspindo bombas BOOM! BOOM! Cada explosão fantástica Uma arte tão bombástica BOOM! Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Sete minutos Lagatsuki Nerd Hits Olha sua cara de espanto Quando vê os ninjas de manto Trouxemos nuvens vermelhas Achou que o céu tá sangrando Cuidado, estamos chegando Demônios de cauda buscando Pra completar o nosso plano Vem, vem Não pode ser renegados Beijos serão capturados E o plano principal Dominação Mundial Não te avisaram Que só tem cara mau aqui Não mexe com a Akatsuki Não pode ser renegados Beijos serão capturados E o plano principal Dominação Mundial Não te avisaram Que só tem cara mau aqui Não mexe com a Akatsuki Não mexe com a Akatsuki Não mexe com a Akatsuki Que só tem cara